E isso nós temos 1.344 metros. A soma dos pisos mais meia vez de acréscimo, que é o que a legislação obriga como mínimo. O ideal são duas vezes essa área de projeção. Vamos então ter esse volume. Para ter dois andares, vamos estimar 6 metros de profundidade, que vai ser o volume dessa retirada de material de solo. Então vamos ter metros cúbicos, 8 mil metros cúbicos de material. Do terreno, e isso vai ser do solo. Esse material, quando ele é retirado do solo, ele aumenta o seu volume. Por quê? Porque no solo ele está compactado. Com o passar dos anos, ele foi ficando lá, foi ficando... Então ele se compactou. Então quando nós retiramos esse material do solo, nós temos coeficiente de empolamento. Que no caso aqui é 1,5. Então fazendo um corte de 8 metros cúbicos, vamos ter um volume final de 12 mil metros cúbicos. Quer dizer, 12 mil metros cúbicos, onde cada metro cúbico pesa aproximadamente 1.800 quilos. Nós vamos retirar nessa obra 21.772 toneladas de terra. Também é um valor muito considerável. E essa logística, para retirar esse volume de material, tem que estar dentro daquele orçamento, daquela previsão de prazo de execução, de dois meses e meio. Então imagine qual que é o ritmo para nós tirarmos 21 mil toneladas de terra desse canteiro de obra. Tem que ter uma programação, onde esse caminhão vai carregar, como que ele vai carregar, qual que é o horário de chegada e saída de cada caminhão. Porque inclusive estamos dentro de um centro urbano. Temos legislações da prefeitura com restrição de tráfico de caminhões. Esse também é outro agravante, que a logística tem que pensar na hora de fazer o seu planejamento para retirada desse volume de material aqui, que é um volume bem considerável. Então vamos fazer o tratamento desses materiais. Vamos jogar esses materiais para o alto para executar o edifício. Aqui está a logística. O edifício contará com cruas. Cruas, para quem não sabe, são aqueles equipamentos de sarco, materiais que nós vemos hoje nos prédios. Ele é como se fosse um elevador externo de carga, não é isso? Um guincho externo muito grande, com alta capacidade, alta capacidade para poder liçar materiais. Só que um equipamento custoso é muito caro desse material na obra. Então ele tem que ser planejado. Uma grua não pode ficar na obra sem prestar serviço. Ela tem que estar lá para produzir. Então temos que fazer com que os materiais cheguem na grua e que o destino correto. E a qualquer quantidade de grua se não for ter em uma obra, por exemplo. Quem define isso? Isso depende do planejamento geral da obra, que vem atrás do cronograma de execução, da velocidade do desembolso. A velocidade do desembolso é o quanto o investidor está disposto a investir no imóvel por mês. Tem investidores que às vezes a captação de recursos dele é muito lenta. Então ele prefere que a obra tenha 40 meses, 50 meses, porque ele não tem um ritmo de caixa forte para bancar essa obra rápida. No nosso caso, o investidor está com o dinheiro parado, ele fez uma captação em bolsa e precisa lançar esse imóvel. Então ele quer rápido esse imóvel. Então a velocidade do desembolso é proporcional aos equipamentos necessários e o custo. Quanto menor for o desembolso mensal, vou ter menos equipamentos e o custo menor mensal. Isso não quer dizer o custo menor de obra. E essas informações, quem decide, não somos nós do cadeiro. Isso vem do investidor, do tomador da decisão, é o cara que coloca o dinheiro no empreendimento. Então, como já falei, vamos considerar que nesse caso, o investidor vai ser rápido, ele tem esse dinheiro parado e ele quer salva o mais rápido possível com qualidade. Então voltamos aos nossos quatro blocos. Aqui estamos sugestionando uma posição de grua. Posição de grua são esses círculos vermelhos nas laterais. O que que reflete nessa posição? Então aqui, nesse caso, já tem que começar a pensar como vai distribuir os seus materiais aqui na obra, como vai fazer isso aqui acontecer. Então você pode chegar, por exemplo, chega a sua carga de blocos na semana, o ideal, distribuir. Quantos blocos eu vou usar em cada torre esta semana? Essa torre aqui, essa semana, não é bloco. Então, não vou ter bloco depositado aqui. Vou ter bloco nos outros três torres. Eu vou ter bloco para fazer alvenaria. Então eu vou distribuir isso. Tá certo? Então você, materiais de grande massa, que são o bloco, areia, cimento, concreto, eles devem ser distribuídos perto dos pontos de salento de carga, que são as gruas. Agora, materiais que têm alto custo, alto custo, alto valor agregado, e não têm grande peso para a movimentação, por exemplo, materiais elétricos, são materiais custosos, mas são leves. Então, aí sim você pode fazer um almoxarifado centralizado, em outra região do canteiro, e com acesso restrito, obviamente, com um material que, infelizmente, tem muito desvio. Então você tem que saber qual é o tipo de material que você tem na obra, e como você vai trabalhar com esse material. Então esse é um exemplo A, de posicionamento de gruas, das quatro extremidades. Vamos para o exemplo B agora. No exemplo B, eu coloquei as quatro gruas próximas do núcleo dessas torres. Vamos depois discutir melhor qual é a diferença desse para o item A. Agora vamos para o grupo C. Nesse posicionamento de gruas, nós colocamos as gruas em posições alternadas entre os quatro blocos. Depois vamos mostrar qual é a diferença de cada um. E aqui a mesma coisa. Eu tenho que colocar o material perto do ponto de sacar da carga. A diferença entre os três sistemas. Às vezes, olhando, parece que são a mesma coisa. Eu tenho quatro torres, quatro gruas, não muda nada na velocidade de obra. Qual é a diferença que nós temos? Por exemplo, no sistema A, cada grua atende único e exclusivamente uma torre. Ela não pode atender nenhuma outra torre. E nenhuma outra grua pode atender aquela torre que aquela grua lá, por exemplo, estava operando. No segundo item, as gruas têm sombramento de área de atuação. Isso é uma vantagem. Uma vantagem muito grande nesse grupamento B é o raio de ação de uma grua interfere diretamente no raio de ação da outra. O que isso quer dizer? Que uma grua vai bater na outra quando estiver em operação. Não adianta eu ter quatro gruas nesse sistema B porque elas não vão trabalhar ao mesmo tempo. Eu só vou conseguir operar uma grua por vez porque elas vão se colidir. E eu não posso colidir uma grua em um equipamento de sar que está lá no alto com uma carga às vezes de cinco toneladas. A pessoa, o risco que temos duas gruas lá com uma grua por vez. Obrigado.